Pô, Marineje, o quê, minha filha? Tu não me diz uma coisa dessa? Pô, já pensei que tava tudo resolvidinho aí contigo, querida. Não, nós tamo bem. É, quer dizer, bem, 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 nunca tivemos, né? Mas tamo levanta, suportave. O quê? Hã? O quê, minha filha? Quem tá dizendo que é, Marineje? Oi? Olha. Mas aí, quando ele falou contigo, ele não te disse nada, quando ele falou que ele entregou o vaso ali, não falou nada por causa de quê? Que foi, né? Ó, vai dizer. Não, tá, já entendi. Não, 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 não me preocupa. Hã? Quê? Não! Não. Podes deligar, pode apertar o botão e deligar aí que eu já vou vir. Aham, já vou falar direitinho aqui. Tá. Pode deligar, pode... Deliga, deliga, deliga. Deliga que eu já vou falar aqui. Aham. Vou apertar o botão, tá, Marinês? Não, não tem nada a ver contigo, nega, tá tudo certo. Eu e tu credo, nós duas, desde pequena, nós duas... Meu Deus, pouco piolhenta, nós duas juntos toda vida. Hã? Pouco bicho de pé nós tivemos, pus tema nas pernas, nós duas. Que que é isso? Agora senão vão ter segredo eu, mas tu? Ah, nós temos que se juntar, nós temos que se unir mesmo, nós duas. Hã? Não, 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 vou agora. Tá, vou conversar com ele. Conversar com ele. Olha, Marinês. Marinês da flor, lembra da flor? Que o Tibério fez ele ir lá? Fiz ele ir lá, levar pra ela, dizer pra ela... Ó, Marinês, o negócio seguinte, peguei o vaso lá na mesa, né? Não era pra levar pra casa, foi feio que eu fiz. Ensaiei tudo direitinho, não tem? É, aí era pro teu marido te dar, mas aí no final peguei aquela coisa toda, né? Vai lá. Vai lá e fala isso aí tudo pra ela. Agora ela me liga. Maricotinha, estás bem com o Tibério? Como é que tá a relação de vocês de hoje? Ou disse, olha, bem nunca tá, mas a gente tá se suportando, né? A gente tá se levando. Aí ela disse, né? Porque ele chegou aqui em casa, bateu palma lá na frente, me deu um vaso de flor amarelo. Aí quando eu fui pegar, o quê? E soltiveram ele assim, ah, é pra ti. Aí deu uma piscadinha assim pra ela, não tem? Pegou na mão dela assim, foi escorregando a mão dela assim, né? E foi-se embora, não me disse nada. Eu disse, vou ligar pra Maricotinha, porque nós somos uma amiga dele de Gurinha Nova. Dei de Ranhenta, que nós era Ranhenta nós duas. Nós se desgrudava. Ele não foi lá, não disse nada, não entregou o vaso, gente. E não foi capaz de pedir desculpa, não dizer nada, agora tô eu aí pagando de corna. Corna aí na rua, pro pessoal achar que eu sou corna, que o homem tá dando flow rápido, tá dando flow pra mulher lá. Ele faz o rolo, né? Já deve tá escutando, que ele não é tolo nem nada, que eu tô falando aqui. Já deve saber tudo que eu tô falando aqui. Aí ele faz de conta. Vem cá, ô bonitão, ô goza querida. O romântico, levando flow lá na foz, lá na marinês. Levar a flow pra ela, que não era pra te pedir desculpa, só nada. Acho que tá dormindo, gente. Olha esse, tem cabeça pra dormir um homem desse. Tu não vós, tu não vós sair daqui. Antes de me explicar tudo direitinho. Pode ficar aí. Tu não vós, hein? Não é exótico, mas um homem é um rato. Ah, deixa. Tá ali fazendo de conta que tá dormindo com os olhos fechados. Aí os olhos ficam assim. Ah, ah, ah. Os olhos ficam assim. Ah, ah. Mas é triste, eu tenho que dar o braço a torcer. Deixa, 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 deixa. Ah, deixa ele ali. Daqui ele não passa. Quero pegar. Vai falar aqui direitinho. Eu mesmo, eu tô mesmo assim, não. Como se não tivesse nada pra resolver na minha vida. Tá tudo resolvido assim, não é? Ainda tem mais essezinho aí que me trai mais confusão pra minha cabeça. Agora tô eu aí falada no bairro todo, meu Deus do céu. Ai, ai. Oh, meu Deus, que cruxa. Ai, ai. Vou fazer o quê, né? Tocar, né? Matar? Não posso? Ah, mas que bem que eu queria. Tocar. Obrigado.